Tensão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul escalona ainda mais e agora pasmem, balões com fezes e lixo estão sendo disparados para o outro lado da fronteira. O que está acontecendo na relação entre os dois países? Falar um pouquinho também pessoal sobre a retirada do embaixador brasileiro de Israel e porque isso é um passo atrás nas relações diplomáticas entre Brasil e Israel entre os dois países e falar um pouquinho também sobre o desconvite da Venezuela para que a União Europeia vistorie as eleições que vão acontecer no dia 28 de julho no país. Cada vez mais a Venezuela se afasta do Acordo de Barbados, visto que pretendia, pelo menos teoricamente, permitir que vários políticos, inclusive da oposição, participassem das eleições, isso não está acontecendo, e também vistorias internacionais. Para finalizar pessoal, falar um pouquinho também sobre a Polônia que anuncia que fará uma zona tampão em relação à sua fronteira com Belarus, alegando uma guerra híbrida por parte do país do Alexander Lukashenko e também uma reunião entre ministros da defesa da União Europeia que discutiu coisas das mais relevantes para a guerra russa-Ucrânia, dentre outras questões, colocar militares na Ucrânia e colocar também armamentos da União Europeia para serem ousados contra o território da Rússia. E sendo sincero, vários países, como Suécia, como França, até mesmo Alemanha, países bálticos, dentre outros, concordaram com essas ações. Putin ameaçou e alegou, cuidado Europa, o país de vocês, ou seus países, tem uma grande densidade demográfica, seria difícil não atacar civis. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba prof, underline Ricardo Marcílio, e caso você queira pessoal ter acesso a melhor e mais completa plataforma de geografia, geopolítica e atualidades, e todas as outras ciências humanas, um conhecimento ali geral, pessoal, que você precisa para entender esse mundo, seja para o seu conhecimento geral, seja para um vestibular, para um concurso, link na descrição, plataforma Esfera, vocês não vão se arrepender, pessoal, muito baratinho, e muito bom conteúdo, tá? Completinho. Eu uso o meu link aqui, o meu cupom, Esfera10, mais 10% de desconto, colocando o cupom do professor Ricardo. Tamo junto? Então, bora lá para o vídeo. Pessoal, mais uma vez, peço desculpa para vocês, para minha voz de Pato Donald aqui, tá? Mas prometem que eu estou tratando, né, com melzinho, com gengibre e tal, logo menos a volta, a voz já volta ao normal, tá bom? Então vamos lá, pessoal, é o seguinte. Primeiro, uma notícia que, assim, deixou bem embasbacado, vamos colocar, que é a disputa entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A gente sabe que essa disputa é uma guerra híbrida, ou seja, não se trata somente de possíveis ataques militares, uma guerra convencional, mas tem uma guerra de sanções, uma guerra de propaganda, de bloqueios econômicos, e você tem ali uma série de ativistas sul-coreanos, ou até mesmo desertores do regime norte-coreano que estão na Coreia do Sul, que vem fazendo há bastante tempo uma política de pegar balões e enviar nesses balões dinheiro, medicamento, jornais sul-coreanos, colocar pendrives, por exemplo, com K-pop, ou estão com as famosas doramas, aposto que você gosta de uma certa dorama aí, né, ou do K-pop, ou talvez até mesmo seus pais, faço isso como um desabafo, tá? Meus pais adoram dorama, é fato. E eles vão andando isso como uma espécie de propaganda sul-coreana em direção à Coreia do Norte. A Coreia do Sul, por meio dos seus parlamentares, até chegou a barrar esse tipo de medida em 2021, só que daí o Supremo local, né, ou seja, a Justiça local, deliberou que isso, na verdade, era uma liberdade de expressão dos sul-coreanos. Eu confesso, né, que, de novo, a Justiça, ela interpreta a Constituição do país. Precisa ser feito, precisa ter vindo, ver exatamente, né, o que a Constituição prevê sobre esses casos. Mas eu acho que enviar material de propaganda pra outro país, cara, se tá falando dentro das suas fronteiras, é uma coisa. Pra um país que ainda você tá em guerra, lembrando que Coreia do Sul e Coreia do Norte, teoricamente, estão em guerra, porque eles assinaram um armistício e um cestar-fogo, mas a guerra oficialmente não acabou desde a década de 50, tá? Não sei se é exatamente liberdade de expressão, mas enfim. E aí o regime norte-coreano, vendo que esses balões, que essas propagandas continuam entrando no seu país, tiveram a ideia de também mandar balões pra Coreia do Sul. Só que esses balões contendo lixo, alguns plásticos, embalagens e até mesmo fezes. De segunda pra terça-feira, segundo a Coreia do Sul, a gente tá falando de 250 balões do regime norte-coreano. E aí, quando foi confrontado, a Coreia do Norte se pronunciou a partir da KNCA, que é a estatal, né, de comunicação da Coreia do Norte, alegando que era muita hipocrisia a Coreia do Sul criticar esse tipo de medida, visto que eles mesmos autorizaram balões entrarem no território norte-coreano. Ou seja, mais uma vez, a guerra híbrida atacando. De um lado, propaganda sul-coreana, e convenhamos que os sul-coreanos, eles são muito fortes, cada vez mais, nesse soft power. Então, nas suas marcas, na sua cultura, no K-pop, nas doramas e tal. E os norte-coreanos respondem isso com lixo e fezes. Imaginou, pessoal, um balão assim, ó, com lixo e fezes de outro país em direção à sua casa? O governo pede, tá, pra que não se aproximem, chamem a polícia, porque além de lixo e fezes, pode conter também, eventualmente, outros materiais. A gente teve também, pessoal, o Brasil, era uma medida que meio que já era esperado, o próprio Celso Amorim, ele já tinha falado sobre isso, que o embaixador brasileiro em Israel, que na época, né, era o Frederico Mayer, que, aliás, foi afastado hoje, né, foi tirado das suas funções hoje, e deram outro cargo pra ele na ONU, ele tinha sido humilhado pela chancelaria israelense. Pra quem não se lembra o que aconteceu, o Lula, em um discurso lá na Etiópia, em Addis Abeba, ele fez uma comparação falando que nunca o que aconteceu com os palestinos, que está acontecendo agora, né, pelas ações israelenses, isso nunca tinha acontecido na história. Ah, não, na verdade, tinha na mão de um governante alemão, que, na verdade, era austríaco, sabe o que eu tô falando, né, que praticou isso com os judeus. Ou seja, falou que os judeus estão fazendo coisas muito similares a um holô, enfim, né, sabe o que eu tô falando. E isso foi considerado como uma grave ofensa por Israel. E aí, eu até compartilhei com vocês na época, e, galera, depois de refletir e tal, confesso, tá, que eu não mudei muito minha ideia, não. Não acho que você criticar a postura de Israel, ainda mais com as recentes incursões em Rafa, com os ataques ali, a tenda de refugiados, mesmo que Israel fale, ah, não, na verdade foram explosões indiretas. Pô, galera, a gente tá vendo um grande número de mortes de civis, muito além do que seria o previsto, né, muito além do que seria, não que matar civis fosse necessário em algum momento, né. Mas, se deram o que eu tô falando, isso não pode acontecer. E não sou só eu, Ricardo, falando. É Emmanuel Macron, é a União Europeia, até mesmo os Estados Unidos, o principal parceiro de Israel, criticando essas medidas. Mas, comparar com esse movimento, esse movimento, é tão traumático pra história dos judeus, eu não acho que foi uma boa ideia. Nem do ponto de vista conceitual, nem do ponto de vista diplomático. Dá pra fazer inúmeras comparações e inúmeras críticas, não utilizando exatamente esse argumento, tá? Mas, enfim, discordâncias à parte, né, com a política da diplomacia brasileira naquele momento, É fato que Israel começou a tratar aquilo como se fosse uma grande aberração. Inclusive, colocou Lula como persona non grata e fez com que o nosso chanceler fosse em direção a um museu do Holocausto, cheio ali de jornalistas, e começou a falar com ele, dando uma espécie de sermão. O Celso Brin falou, essa postura é uma humilhação ao embaixador brasileiro. Por isso que ele foi convocado, não tinha votado, voltado, e aparentemente ficará sem embaixador, pelo menos, no futuro próximo. Os diplomatas que falaram sobre o assunto, eles deixaram bem claro, tá, que o Brasil demorou tanto pra tomar essa medida, pra saber se, eventualmente, o governo de Benjamin Netanyahu mudaria sua postura, tentaria ser um governo mais aberto. Só que as recentes operações, Rafa, descumprindo as decisões da Corte Internacional de Justiça, que é um organismo ligado à ONU, mostram que Israel não vai mudar. Por isso, a convocação desse embaixador. Isso não quer dizer o rompimento das relações diplomáticas, como foi, por exemplo, Colômbia e Israel. Isso sim rompeu, né? Mas é um passo maior, é um passo em direção a um possível rompimento. Não acho que vai acontecer, tá? Mas, assim, estamos mais próximos. Essa é a ideia. A gente teve também, pessoal, a notícia que a Venezuela desconvidou a União Europeia pra fazer vistorias às suas eleições. Como assim, né, professor? A gente teve, no passado, um acordo que foi firmado com a mediação da Noruega, dos Estados Unidos, do Brasil mesmo, tá? Entre oposição e situação na Venezuela, o chamado Acordo de Barbados. Esse acordo, ele previa que a União Europeia e Estados Unidos retirariam parte das suas sanções e, em contraposição, em compensação, a Venezuela autorizaria todos os tipos de pensamento políticos participarem das próximas eleições e também permitiria vistorias internacionais. E aí, quem começou a descumprir primeiro o acordo, cara, cada um, cada uma das partes vai defender as suas ideias, né? Por exemplo, é fato que a Venezuela tinha como principais líderes da oposição a Maria Corina Machado, que venceu as prévias da oposição na Venezuela e não pôde concorrer, porque a justiça considerou que, como ela apoiava as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, era uma candidatura ilegítima, ela não defendia os interesses da Venezuela e porque ela defendia a privatização da PDVSA, que é a estatal de petróleo. Professor, mas tá certa, ela é entreguista e tal. Cara, independente, tá, do que você considera em relação à Venezuela manter ou não a sua estatal de petróleo, é fato que isso não é uma política, né, de, vamos colocar aqui, impediria ela de concorrer às eleições. Professor, mas eu não concordo com a privatização. Tem um jeito bem legal dela não privatizar, mesmo ela tendo essa proposta. Sabe qual? Não vota nela, né, galera? Ou seja, né, poxa, faz parte do campo democrático você decidir se vai nacionalizar, estatizar, enfim, galera, é democracia, né? Então, que ela tenha essa proposta. Se a população não gostar, pô, simplesmente não vota nela. Mas não foi isso que a Venezuela fez. E aí, de última hora, acharam, acharam, né, uma professora universitária, a Corina Iores, e ela também ficou impedida por um bug no seu registro eleitoral. No final das contas, está sendo colocado como líder da oposição o Edmundo Gonzalez Urrutia, que não goza, claro, da mesma popularidade que a Maria Corina Machado. Mas as campanhas eleitorais estão tentando fazer com que a Maria Corina Machado seja vista como o Edmundo Urrutia, né, ou seja, como se fosse uma espécie de mesmo candidato. E, por enquanto, as eleições, pelo menos as pesquisas, indicam que estão bem disputadas. Se fosse com a Maria Corina Machado, ela estava bem na frente. Com um candidato que não é tão conhecido, está mais um pouco disputado. Mas é fato que a oposição tem chance de vencer. Só que a Venezuela, ela começou a ter algumas sanções impostas de volta, segundo os Estados Unidos e a União Europeia, porque não estava respeitando o Acordo de Barbados. Por exemplo, a União Europeia, agora em maio, ela postergou uma série de sanções contra a Venezuela até 2025. A Venezuela falou, tá vendo? Como que eu posso respeitar o Acordo de Barbados, se eles não estão respeitando e tirando as sanções contra o nosso país? Anunciou que a União Europeia está desconvidada para fazer a vistoria dos processos eleitorais que vão acontecer no dia 28 de julho. Com palavras duríssimas, tá? Falando, pessoal, que eles aplicam sanções colonialistas, coercitivas e unilaterais. Ou seja, vocês não têm o direito de participar de um processo tão bonito que é a democracia, segundo eles, claro, tá? A democracia da Venezuela. Na prática, pessoal, não dá para ser muito inocente, né? Aparentemente, vendo que a oposição tem chance de ganhar, mesmo que a União Europeia e os Estados Unidos também tenham votado com as sanções, não ter vistorias internacionais pode fazer, né? Com que as eleições não sejam tão lisas assim. Lembrando que nas últimas eleições, a oposição venezuelana tinha adotado uma postura diferente de boicotar o processo. Nesse, eles resolveram participar, mas aparentemente a lisura, a transparência, está cada vez menor. A gente teve a Polônia, por meio do Tusk, representante ali, né, do país, anunciando que uma zona tampão de cerca de 200 metros vai ser criada na fronteira entre Bélaros e Polônia. Para quem não sabe, a região é extremamente tensa. A gente pega ali o corredor Suol, que, por exemplo, você tem os países bálticos, a Polônia, membros do OTAN, e do outro lado, Kaliningrado, que pertence à Rússia, e Bélaros, que é um grande aliado dos russos, sendo o ponto de enorme tensão. Além disso, a gente não pode esquecer que é uma coisa que não é desse ano, tá? É uma coisa, inclusive, de anos anteriores. A Polônia alega que Bélaros, em conjunto com a Rússia, fazem uma política oficial de atração de migrantes para disparar na Polônia, para fazer com que a Polônia, que é um país mais ocidentalizado, pelo menos nas instituições, né, faz parte da União Europeia, faz parte da OTAN, se desestabilize. Então, supostamente, o que que Rússia e Bélaros fazem? Trazem ali imigrantes ou refugiados, né, do Afeganistão, do Iraque, do norte da África, e ficam jogando em direção à Polônia, para causar um caos social no país. Professor, isso é verdade? A Finlândia alega a mesma coisa, só que, claro, vindo da Rússia, né, são mais de 1.200 ali quilômetros de fronteira. São acusações que são feitas. De novo, uma guerra híbrida. Um ataque a outro país, a outro bloco, não precisa ser feito necessariamente do ponto de vista militar. Pode ser colocando, por exemplo, uma série de refugiados no país. Entende? No final das contas, o Tusk, alegando que precisa se defender desse ataque híbrido feito por Bélaros, vai construir essa espécie de zona tampão. E prometeu, inclusive, que vai reforçar o número de militares na fronteira. A gente tem hoje, na fronteira, entre os dois países, cerca de 5.500 militares. A Polônia promete, já para esse ano, tá, aumentar em 2 bilhões e meio. Lembrando que a Polônia já é o país que mais investe percentualmente em defesa de toda a OTAN, aumentar em 2 bilhões e meio os gastos, né, com reforço ali da fronteira, criar essa zona tampão de 200 metros e, além de tudo, aumentar o número de militares. Lembrando que ontem, gravo esse vídeo para vocês, na quarta, né, então, na terça-feira, a gente teve um ex-fá, que, enfim, né, posso falar essa palavra no YouTube, mas sabe aquele elemento, né, que você corta ali o pãozinho e tal, enfim, tá, num soldado. E isso causou um baita problema, né, inclusive diplomático ali entre os dois países. E para finalizar, pessoal, a pressão em cima dos Estados Unidos estão cada vez maior e os americanos parecem estar meio que lavando as mãos, mas deixando bem clara a sua intenção. Como assim, professor? A gente teve hoje, na quarta-feira, na verdade, foi ontem, né, na terça, uma reunião entre ministros da defesa da União Europeia. E o tema, segundo Joseph Borel, liderança ali da organização, o tema foi bem claro. Primeiro, vamos colocar tropas na OTAN, na Ucrânia? E quando fala vamos colocar tropas, não é exatamente tropas para lutar contra os russos, ou pelo menos não nesse primeiro momento. Lembre-se que o negócio vai escalonando. Eu lembro que lá no comecinho o Putin falava qualquer interferência já é conflito direto, já é intervenção direta. Aí os ocidentais começaram a mandar primeiro dinheiro, depois armamentos, equipamentos, tanques, mísseis de curto alcance, mísseis de longo alcance. Agora está cogitando, inclusive, militares interferindo ali na Ucrânia. Ou seja, a corda vai, né, esticando. E aí a gente teve, inclusive, eu falei para vocês ontem, né, o Sirsky, por exemplo, responsável pela defesa da Ucrânia, garantindo que até já assinou os papéis com os franceses para militares franceses treinarem as tropas ucranianas no território da Ucrânia para eles lutarem contra a Rússia. Então é que o exército francês vai lutar contra os russos. Mas vai estar posicionado dentro da Ucrânia treinando os soldados ucranianos que antes eram treinados na Alemanha, nos Estados Unidos, nos Países Baixos, no Reino Unido, para que eles lutem, para que eles sejam treinados na própria Ucrânia. Isso agiliza muito o processo e não, vamos colocar, não faz com que os militares sejam obrigados a sair da Ucrânia. Deixa muito mais rápido, muito menos burocratizado. Além disso, a possibilidade de fazer com que armas ocidentais sejam utilizadas contra a Rússia. Na Rússia, no território da Rússia e não somente no território da Ucrânia. O Joseph Bore deixou bem claro que nenhum dos dois pontos apresentou consenso entre os países. Ou seja, existem países que estão sim considerando tanto as tropas quanto os armamentos. E aí os países que estão considerando as tropas, a gente pensa nos países bálticos, na Polônia e na França, porque são países que já falaram abertamente sobre isso. Agora, que estão considerando a questão do armamento, cara, olha que interessante, isso aumentou bastante. E acho que o mais sintomático de todos está hoje no encontro que a gente teve entre Emmanuel Macron e Olaf Scholz, França e Alemanha, e a gente sabe que o Olaf Scholz, ele sempre foi o contrário ao uso de armas ocidentais, pelo menos armas alemães, no território russo. inclusive não cedia os mísseis Taurus, mísseis de excelente qualidade e de longo alcance para os ucranianos, alegando que esses mísseis alemães poderiam ser utilizados na Rússia. Hoje o Macron falou que ele autoriza o uso de armas francesas para ser usados contra a Rússia, porque ele alega, olha, a gente tem a Ucrânia sendo atacado de bases militares dentro da Rússia. Então, nada mais justo que os ucranianos tenham poder para atacar essas bases militares. Segundo o Macron, eu não autorizo que isso seja disparado contra civis ou que seja disparado contra outras bases militares ou outras posições, mas contra posições que atacam os ucranianos eu sou totalmente favorável. E aí eu falei, meu, Macron, né, tá doidão ali, eu falei isso para a Alemanha, a Alemanha que é toda conservadora nessa questão, o Lafsholz falou e concordou. Não, realmente eu concordo. Eu acho que a Ucrânia tem que ter o direito de atacar essas posições. E palavras muito similares foram faladas pelo Stoltenberg, que é a liderança da OTAN, pelos País Baixos, pela Litônia, Lituânia, Estônia. O próprio Antônio Blinken, por exemplo, dos Estados Unidos, falou que ele não deu autorização, mas que ele sabe que a partir do momento que ele cedeu as armas para a Ucrânia, a Ucrânia tem que saber exatamente o que fazer com elas. Ou seja, eu não autorizei, mas também, não estou desautorizando. Ucrânia, você que sabe o que você faz. Ou seja, o que deu a entender, tá? De novo, já não é informação, é a minha especulação. A questão das tropas no território está muito ligada à França ainda, ou talvez à Polônia e os País Bálticos. Só. Agora, em relação ao uso de armamentos da OTAN no solo russo, aparentemente, houve uma concordância um pouco maior entre os países. e óbvio que o Putin está acompanhando isso, mesmo ali na Ásia Central. E ele falou, deixou bem claro, que olha, os europeus estão brincando com fogo. E aí, deixou uma certa ameaçazinha, né? A gente sabe que por mais que a Rússia eventualmente tenha que atacar algum país europeu, os países europeus são pequenininhos e têm uma altíssima densidade demográfica. Ou seja, um ataque russo dificilmente pegaria somente em alvos militares. Poderia pegar também em alvos civis. é melhor a Europa ter um pouco de cuidado. Ou seja, ainda fez um pouco de ameaça ali, um pouco não, é bastante ameaça aos próprios civis europeus. Pois é, pessoal, a guerra está escalonando. Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.